Fala galera, beleza? Vocês estão cá e estamos, sejam bem-vindos ao canal Flammer Games TV Se você não é inscrito, por favor se inscreva E não deixe de dar seu like Bom, este é o vídeo que dá sequência aí à historinha do Pokémon White Espero que vocês gostem e se vocês não viram o episódio anterior, espero que assistam E, bom, o primeiro vídeo dessa sequência dá uma introdução sobre a minha história no Pokémon Uma breve introdução e também sobre minha expectativa aí com relação ao Pokémon White Espero que vocês tenham visto E se não viram, dêem uma olhada, vale bem a pena E, bem, fiquem aí com mais um episódio de Pokémon White Tamo junto? É nóis Um abraço e deixem seu like, compartilhem o vídeo E se inscrevam no canal Flammer Games TV Espero trazer mais vídeos pra vocês Um abraço e tamo junto Segue o vídeo Porque as de dragão você vai gostar também É? É bem bonito Ah, ele tá falando que o Galvantula que fez esse negócio Poxa, ele usou o Krokorok e derrubou a teia Eu tinha um Krokorok Foi isso que eu falei É, esse é um absurdo Não sei se tem o Krokorok, mas quem sabe a habilidade do Krokorok é ele Não sei É, por isso que ele é treinador de ginásio e eu sou um treinador Pokémon Parece que é o Team Plasma Ah, o N Puta, o N vai batalhar comigo, velho Na moral Ele não batalhou não Ele só saiu andando Olha, o Boldor, mano O Boldor não é a última dele, essa, tá? Ah, o Boldor tem mais uma, né? Tem Tem E aí Olha a Bianca aí Você sabe disso? Ah, o Professor Juniper E aí, Flamer, como você está? Eles são reativos à eletricidade, tome cuidado Qualquer cuidado é pouco Olha um Lucky Egg O que é um Lucky Egg mesmo? Dá mais XP No talento que está lá Ah, dá mais XP para o Pokémon que está equipado É Ah, não acredito Vamos dar um trabalho do campo, acabar com ele Ah, eu vou dar o Lucky Egg para o Para quem? Para o Pignite É, é nóis Morreu Ah, como odeio esse negócio Vamos lá Farly is real Ah, o Galvantula O Joe Cheek, aliás Que raiva desse O Joe Cheek? Não, não Do O Joe Cheek Do que eu estou lutando aqui Hum Eu vou dois Infer Pointers, né? Olha o Feral Seed Acho que ele é grama e metálico, né? Ele é bom. Sigilith level 26. Ah, Heal Ball. Boldor. Você vai matando os selvagens que você encontra? Depende da minha paciência. Olha o clink. Que você falou hoje cedo, né? O clink é o clink e o clink e o clink. Ele é elétrico e metal, né? Nossa, apertei o botão errado. Não, só metal, só. Só metal, né? Mas ele ganha um monte de ataque de... Diferente. Não, de elétrico mesmo. Joltik. Fugiu. Fugiu. É, soube um técnico dele. Ele vai me matar. Nossa, ele tem um art, hein? Tá no 31 dele, mano. Acrobat. Nossa. Matou meu porquinho. Caraca, mano. Olha o Paniard, rapaz. Finalizou. Matou o sorvete. Não tá pra só? Não tá pra só, irmão. Ele tá de sorrir. E é isso. Ganhei o último insígnio. O último insígnio. Matou o Tibúrcia. Matou o Tibúrcia, velho. Matou três Pokémon meu, cara. Qual que é o Pokémon meu? É o Artyn. É por isso que eu gostei dele. Por quê? Porque, mano, ele é mentiroso demais. Acrobatics. Mas tira muito, velho, os golpes dele. Ah, por isso que eu basicamente queria ter ele. É os carinhas de óculos e jaleco que são os médicos? Não, eles são cientistas. Você vai ter que ir mais pra frente. Mano. Você vai entrar no... Tem três Pokémon meu que morreram. Eu vou voltar pra recuperar. Volta só até aquela casinha. Melhor, né? Onde você tá aí? Mostra aí pra mim. Não, mano. Eu tô no comecinho ainda. Ah, no comecinho ainda? Então não. Eu tenho que entrar... Vamos tentar entrar dentro de uma... Conseguir uma Master Ball. Quê? Conseguir uma Master Ball. Ganhar Master Ball aqui? Não. Eu ganhei a Master Ball. Ah, ô louco. Aí sim, hein. É... Quer te falar? Lembrei. Aí, quando você descer uma parte, vai ter uns gordinhos que vai te dar uns Nuggets. Não é Nuggets, né? É o Nugget lá, que é o negócio incrível pra ganhar dinheiro. Aí, subindo um pouquinho mais, antes de estar com a Team Plasma, se você dar uma volta ali, você vai encontrar um médico, que você vai ter que ganhar a batalha dele. Aí ele recupera os seus Pokémon. E ele recupera só uma vez? Recupera quantas você quiser, mas primeiro você ganha a dele. Né, voltei pra casinha. Que só aquele Artyn tomou meu time inteiro. Ah, acertei, velho. Muito bom. Que só aquele Artyn tomou meu time inteiro, mas primeiro eu vou acabar com a sua raça. Ah, tá bom. Um dia. Hum, preciso colocar os bonequinhos pra treinar o do Tibia ainda. Verdade. Não, nunca esqueço, mano. Você acha? Espera, um dia ela dá ruim. Cara, quando você gasta pra treinar alguma coisa lá... Você percebe que o quão é importante colocar pra treinar. E é parte. Achou? Nossa, mal ando de novo e já tem outro Pokémon. Agora é o cientista lá que eu falei. No 44 até parece que ele é bom, viu? Ele é parte. Tem Nightshade aqui que tinha um pouquinho de vida. Mas só no 4x4, né? Só lá no 42. Não é aquele que você falou, não, até no CQC. Lemboar. Lemboar é o... Tem o contrário do meu. Parece um fogo, pelo nome. Isso, é a última evolução do CQC. É? É? Bolado. Sai fogo pelo peito dele. Pelo pescocinho. É da hora, né? É. É um surfe, vou apagar ele. Quase. Dá pra entrar no negocinho azul? Não, né? O negocinho azul. Tem na caverna? Não. Dá pra se empurrar. Não. É o negocinho azul, o grande. Ah, o grande, não. Não, eu voltei pra estacar zero, velho. Foda. Embargo é dark. O que ele ganha aqui? Ah, não vou gastar tempo colocando o negocinho que estou ruim. Semissarjo. Semissarjo. Eu vou ter que colocar aqui o Semissarjo. Eu nunca lembro. Esse Pokémon do começo da tranqueira. Semissarjo de pronto. Curulador de fogo. Curujão de fogo. Encontrei um revive. Aqui pra cima agora. Eu fui pro cientista só pra enfrentar ele, mas ele não é o caminho. Em cada dois passos você encontra o Pokémon selvagem. É. Encontrei. Uh. A Bianca de Unido perviou ontem aqui. Essa é a parte que eu também não entendo, ficam lá te olhando, pode ser que é o papel de trouxa aí, indo lá tacar e depois vão lá de boa andando. Tem uma ponte na caverna. Mas devem ter mais treinadores lá em cima, então vou tentar procurar eles. Dito e feito, tem um Ricker, esse Ricker era de canto. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Então, vamos lá. Chega, Devore. Em boa. Não, não, cachorro, não te cabe aí. Pode baixar outro canto aqui. Não é por cima que é pra ir. Por baixo. Não, cachorro, não te cabe aí, velho. Não te cabe. Tem Team Plasma aqui, mano. Estão me carregando. Ah, você chegou na Team Plasma já? Quase, parece. Eles me carregam. Quando aparecer o primeiro membro da Team Plasma, procura perto deles, um pouco mais pra baixo ao redor, o médico. Vou encontrar aí uma cientista mulher. Naoko. O Sigilift tá 28, viu? Quase 30. Encontrei um Iron. Dá vontade de ter um Galvantula, né? Galvantula. Da hora, né? Aí desci um andar. Tem uma batalha em dupla agora. Caminho da vitória. Você já matou o oitado do ginásio? Já. Caraca. Caraca de pau aqui. Olha os irmãos Nugget. É aí mesmo. Você sobe, tá? E pra esquerda, não dá não? Não, pra esquerda você vai perder tempo. Você vai dar a volta, não vai achar o cara. O Basculin tá aqui, olha. Ele leva a 30. Quem? Basculin. Não entendi. Não entendi. O peixinho, o Basculin. Não sei. Peixinho verde. Mano, pela esquerda tem uma escada, mano. Não, mano. Visita em mim. Vai por lá que você vai perder. Vai achar gente pra batalhar contra você. Você vai ter que voltar lá pro começo de novo da caverna. Vai dar ruim? Não entendi. Você vai aparecer no outro lugar que eu tô falando pra você. Você vai achar o médico. Daqui a pouco. Ah, não tem mais gente pra batalhar ainda pra esquerda? Não, tem. Mas você quer achar o médico ou você quer batalhar? Ah, tanto faz. Mas os pokémons estão inteiros até. Mas se os pokémons ficarem inteiros... Nossa, Dark Dragão? Tô louco. Quem? Deino. Deino? É. Como escreve? T-E-I-N-O. T? D de dado. Deino? É. É. Deixa eu ver. É da hora? Mano, a última evolução dela é monstra demais. 64, mano. O bicho tá quase no máximo de base status aqui. Nossa. Tô vontade de ter ele. Ah, esse daí é muito da hora, velho. Dá vontade de ter, hein? Não é não? É. Caramba. É o High Dragon. 38 que ele já tem no 38. No 38 ele tem War Cup, Dragon Pulse e Slum Crunch. Tá bom esses ataques. Depois Dragon Rush ele pega no 42. Bodyslam no 48. Hyper Voz no 58. Não. Não sei. Eu tô vendo besteira já. Espera aí. No 50? E aí muda o Hyper Voz lá pra nível... Pra casa do caralho. Olha o médico com a mascarazinha. E o Esteto na pokebola. Vai o Dragon. Mano, vai ser muito bom esse pokebola. Acho que eu vou capturar ele. Qual? Eu vou chutar o de metal. Vai chutar o de metal em noturno? Por quê? Eu tô achando um dragão noturno? Por que eu vou ficar com metal noturno? Essa é a pergunta que eu te faço. O que mais vale a pena? Tem um dragão? Ou tem um metal? Ah, depende do ponto de vista, né? Dois? Tem. Já que ele é voador, tira o teu voadorzinho daí. Não, por que isso? Não, o Tino, amor. E a evolução do Tino, amor? Ah, já sei qual que é. Esquece. Nem vou ver. É uma... É um chupacabra. Não, por. É o Zellius. Não. Dinamo. Não, Dinamo. Tô falando besteira. Eu tenho em carta. Eu sei qual que é. Ah, eu não gosto desse pokémon. Falei pra sei lá. Ele evoluiu no 39, depois ele vira... Lá com a Thunderstorm, vira o Electroc. O Gilberto. Vira quem? Electroc? É, Electross. Não sei quem que é não. No 39, ele vira aquele bicho que se evoluiu chupacabra. Certo? Aí se você evoluir ele com a Thunderstorm, ele vira o Electross que eu chupacabra vai evoluir. Hum. É bom, viu? Hum. É bom. Hum. Hum. Ué, o Scrag é que tipo? O Scrag é lutador e dark. Lutador e dark? É, não pega pra cima. Por isso eu pensei que era só o lutador. Esse Jilife é level 29, hein, mano. É rápido quando é de troca. Tô te falando. Esse bichinho aqui azul aqui, o Pocah é uma beleza, né? Véi, é rapidão. Ele recebe quase o dobro do XP. Tá. Tchau, 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 tchau. Achei o Frashuri também. Quem? Frashuri. O outro foi o Dragãozinho também. O engraçado que não tem nenhum Pokémon das outras versões, né? Não. Pelo menos não. É uma versão exclusiva com Pokémon daqui, né? Pelo menos eu não olhei, tem uma parte que não consegui explorar, né? Que a gente consegue explorar por enquanto. É. Pra saber. O outro durante. Durante, 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 Durante. Uma formiga louca. Deixa eu ver. Aí, sai de leaf e level 30, hein? É um bug stealth, ficou louco. Pô, cara, tem um bom Pokémon mediano. Qual? O Durante é uma formigona. De metal. Pokémon mediano. Olha o que ele fala do Pokémon. Ah, tem uns ataques 80 de power, sabe? Uns ataques meio bosta. É, pô, sei lá. Pra você fazer parte do time pra te ajudar alguma coisa, tem bastante eficiência, né? Mas, no geral, não colocaria pro meu time. Porque eu não quebra galho. Você veria. Uhum. É bem... É bem rare e quente. Aí. Aí. O meu de foguinho é o que ele tá botando pra quebrar, mô. Hum. Alegando o rolo, meu. Né. Minha infla. Minha infla. O que é o Minha infla? Minha infla é o Minha infla. Ele vira o Min... Minxau. Ah, esse daí é da hora, hein? Puta, hipnoses, mano. O Batman é até a rota na madrugada, né? Pelo amor de Deus. Vamos poder bater ali que eu... Não, pode ser tentado assim, né? Mano, esse Pokémon é muito inteligente, velho. Ele deu hipnoses, depois ele deu Confuse Ray e depois ele deu Super Fang. Inteligente. Quanto tempo para liberar o fóssil? Você vai pegar aquele fóssil pra upar? Vou. Tá no 25 o fóssil que eu vou pegar. Você vai pegar o fóssil? Já peguei o fóssil. Pra upar ele? Aí o cara vai ver se o fóssil já tá liberado. Ele sim. É um voador de pedra, velho. Porra. Hum? É um voador de pedra. Não tem como ser mais apelão que isso. É um voador de pedra, velho. Tchau. Cadê aquele menino aí? Ele mandou passear. Hoje não. Hoje não. E no outro dia? Tem uma montanha aqui e consegui... Essa cidade aqui. Tem um cara no meio da montanha que ele te dá uns fósseis da geração ex-anteriores. Todo dia, eu falei. Das gerações anteriores? É, tem um cara que te dá um fóssil todo dia. Falou. Como assim, geração anterior? Ah, nossa, caralho. Tá chovendo na tela de um jeito que... Como, tem uma escada pra descer e uma escada pra subir. Caralho, velho. Eu enxergo. Aconteceu aqui. Ah, acho que eu sei o que que é. É nessa montanha... Que... Tinha um carinha congelado aqui. Uma coisa congelada. Deixa eu falar que esse Tibúrcia tá bom, viu? Ó, tem uma escada pra descer e uma escada pra subir, viu? Pra onde que eu vou? Uma escada pra subir e uma pra descer? É. Desci. Encontrei uma menina. Eu acho que... Eu acho que era pra cima. Eu acho que era pra cima. Pra aqueles irmãos lá, você tinha que ter subido. Que irmãos? Não, eu tô lutando contra a Tinaco, mano. Mas achou já o médico? Achei, passei dele. Ah, tá, beleza. É só indo lá. É só ele liberar pra pessoal passar. Nada bom, fica aí, pô. Nossa Modo Slap não tira nada, velho Esse Krokoroq aqui tá ruimzinho de ataque, viu, mano? Que o elétrico tá matando ele Caralho Entendi a situação agora Matou A vergonha dá pro pichão Mandou um Spike Matou o Sigeleaf Vamos lá, sorvetinho Mandou um Flamisharge Quase matou o Vanillite Nossa Preciso achar o médico Tem mais um médico por aqui? Não, só tem que ir lá Tem que voltar até lá Nossa, é longe, né? Dependendo de onde você tava chegando no finalzinho da Team Team Plasma É longe mesmo O bicho daqui é foda, o cachorro me abandonou pra eu ganhar pipoca Alô Nossa, vai ser pipoca aqui Aí nem um dos dois cachorros tá cozido de comer pipoca Será que é uma pipocinha pra ele? Eu tenho três pokémon, mano Três? Três Tô louco Achei meu médico aqui Pignite, o Sigeleaf e o Krokorok morreram Tô achando estranho que o Krokorok morrer tanto assim É Porque ele não tá bom ainda pra ser um Do time Tô louco Encontrei um Bright Powder Um Ground Gen Ela quer que eu batalhe com ela Vixi, Maria Ela tem três pokémon e eu também É o Gotita, mandou Não sei nem do que que é É tipo um Dark Alguma coisa que eu não lembro agora É o Ducklet Ducklet é de água, né? Ducklet é o Patito Liligante Planta Ainda bem que o Cavalinho Ele é elétrico Fogo, tudo, né? É um canivete suíço F shoesh E Smýt O O O Eu fui até aqui para encontrar um Hyper Pouch. Era para subir a escada. Valeu a pena o percurso. É pela esquerda que eu tenho que encontrar uma escada para subir e depois a escada para subir. Será que eu vou enfrentar algum treinador forte agora? Não. Ah, tem o cara N lá. Não. Mas recupera Pokémon antes, né? Não. Nossa. Aí não, hein? É. O Tentão lembrou o que era. É isso aí. É uma surpresinha. Quando eu cheguei aí, eu estava com três Pokémons e o meu de fogo levou o time dele inteiro. Caraca. Não sei se foi sorte. Mas eu estou sem o meu de fogo que já faleceu. Mas eu acho que no meu caso tinha sido sorte, né? Olha só. Eu até tenho perdido várias vezes. Um chapéu que já foi uma... Ele está sendo fantástico. Um chapéu. Um chapéu. Eu tenho um chapéu. Um chapéu. Então eu tenho um chapéu. Por um chapéu. Um chapéu... Um chapéu. Aí sim, captura, pô. Mas você já viu que vale? Eu já vi que ele luta bem, mas será que tem alguma evolução? Se não tiver nada... É o dragãozinho de três cabeças, a última, não lembra? Não, é o dragãozinho de cabeça vermelha e de asa, só tem ele. Ele é até bonzinho, mas não... Não sei se fica, não. Caralho! O que? Pô, louco. Deixa eu ver, eu tentei um. O que? Tô vendo aqui os ataques que ele tem. Cheapway, Dragon Claw, Crunch, Slash. Tá bom. Tá bom. É ótimo falar bem a verdade. Nunca não. Pô, voltei pro início da cave. Eu encontrei a Juniper e a Bianca de novo. Gostei! Enquanto vai. Vê o outro da cave. Já já pegou as co-chãs? Então... Vê o outro. Nossa, o N poderia aparecer em outro momento, né? Pois é, cara, não tem nem quem batalhar contra o Boldor, que é terra, vou trocar pro Tibúrcia, vai ter que aguentar a Tibúrcia. E aqui eu não tenho nada, então não achava o que eu tô pensando aqui. Usou Iron Defense. O Joutic vai manter. Tibúrcia. Octro. Gastroacid. Caraca, ficou com um de vida. Slash. Morreu. Ferro Seed. Ahn... Vai usar Bístrica. Ah, só... Apertei o botão errado, véi. Aconteceu. Deu Stomp. Ao invés do poder de fogo do cavalinho. Que doce. Aí matou de uma só. Agora é o Clink. O Clink. O Clink. O Clink. Apertei ele. Só com dois Pokémon, mano. Tibúrcia e o cavalinho. O Sorvetinho, mano, eu nem tô usando ele nas batalhas direito. Apertei ele tem pouca vida. Ele logo morre, mano. Apertei ele. Apertei ele. Apertei ele. Apertei ele. Apertei ele. Apertei ele. Duas vezes. Eu sou obrigado de capturar. Caralho, meu Pokémon no 42. Ele tá dando uma surra. Ele é 31. Matou no 42. Corre. Vou capturar ele. Apertei ele. Bom, galera. Então é isso. Aqui. Fica mais um episódio de Pokémon White. E. Bom. É. Espero que vocês vejam o próximo episódio. Porque. Assim como. Eu. Acho que vocês vão gostar bastante. No. Meu envolvimento e da minha paixão em voltar a jogar Pokémon. Que fazia muito tempo que eu não jogava. E. Bem. Não sou muito bom em edição de vídeo. Mas. Espero que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui. Bom. Meus parabéns. Porque vocês realmente me aturam. E. Eu gosto disso. E. Obrigado. E. Ainda vou aprender a editar vídeos. Mas. É isso. Um abraço. Até o próximo episódio. Tamo junto.